O que na vida de Pedro não agradasse a vontade de Deus O deixava inquieto E se não agradasse a Deus Sentia remorso e buscava se esforçar e agradar seu coração Em cada detalhe da vida de Pedro Ele existia de si mesmo A satisfação do desejo de Deus Sentia remência com seu antigo caráter Se fazia aprofundar cada vez mais na verdade Seja castigo, juízo ou tripulação Você pode ser obediente até a morte É o que se deve alcançar pelas criaturas de Deus Essa é a pureza do amor a Deus Essa é a pureza do amor a Deus Pedro dava a Deus todo o amor que Ele exigia Só tais pessoas podem testemunhar Em sua fé, Pedro tentou satisfazer a Deus Em tudo, obedecendo a tudo que mandava Sem ter chance, aceitando castigo e julgamento Refinamento, carícia na vida e tripulação Não abalava o seu amor a Deus Não é assim o amor supremo a Deus Não cumpre o dever de uma criatura de Deus Seja castigo, juízo ou tripulação Você pode ser obediente até a morte É o que se deve alcançar pelas criaturas de Deus Essa é a pureza do amor a 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 Deus 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 Você pode ser em uma vez